Gestor, em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, dia 5 de junho, a CNM gostaria de divulgar os próximos eventos que vão ter em 2017 na área de Meio Ambiente e Saneamento. O primeiro evento vai ser no dia 22 de junho, a Roda de Conhecimento, onde a área técnica vai falar sobre a gestão ambiental compartilhada. O primeiro evento será no dia 22 de junho, onde a área técnica de Meio Ambiente e Saneamento vai falar sobre gestão ambiental compartilhada, no evento chamado Roda de Conhecimento. Nesse evento, nós vamos falar sobre as obrigações e sobre boas práticas que o gestor precisa saber para organizar a sua secretaria ou seu departamento de Meio Ambiente. Em setembro, além do diálogo municipalista, ocorrerá em Manaus o quarto encontro brasileiro das cidades históricas e turísticas e patrimônio mundial, com foco no patrimônio natural, com o objetivo de aliar o desenvolvimento sustentável e a atividade turística. Em outubro, o diálogo municipalista será em Fortaleza, com o tema Convívio com o Semiárido. Nesse encontro, serão apresentadas práticas ambientais que podem auxiliar os gestores na minimização dos efeitos da seca. Em novembro, o diálogo municipalista ocorrerá no Rio de Janeiro. Nesse encontro, serão apresentadas conceitos e boas práticas acerca do tema Mudanças Climáticas. A área de Meio Ambiente e Saneamento convida os gestores a participarem de todos esses eventos promovidos pela CNM. Qualquer dúvida, entre em contato. Mudanças Climáticas Mudanças Climáticas Mudanças Climáticas Mudanças Climáticas Mudanças Climáticas Mudanças Climáticas Mudanças Climáticas